Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia do Ateliê by VicChic, e pra quem me conhece, muito obrigada por estar aqui novamente. Tem um convite super especial pra fazer, pra você, pra você mesmo que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, te convido pra se inscrever, porque aqui você vai aprender muitas coisas legais. E o mais bacana é que a gente sempre vai ao ponto, a gente não fica com muita enrolação, tá joia? E também já ativa o sininho ali, que aí você, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ter recebendo as notificações de quando a gente posta um vídeo novo, tá? Então, bora pra aula de hoje? A aula de hoje é a terceira aula de quatro aulas, que é de calcinha. Nós já fizemos a aula um, a dois, essa é a aula três, aonde você faz com o mesmo molde, quatro modelos de calcinhas diferentes. Então, você vai poder, com um molde só, ter quatro ideias diferentes pra você tá produzindo aí na sua casa, seja pra vender, ou pra presentear, ou pra uso próprio. Esse é um projetinho pago, são cinco tamanhos, do RN até o GG. O GG vai vestir em torno de dois anos anos, ou dois anos e meio, isso vai variar da criança, né? Mas, veste, e até a cidade que usa as calcinhas bunda rica, né? E vai ter um presente super mega power especial pra vocês aqui na descrição do vídeo. Então, eu convido vocês pra darem uma lidinha aqui na descrição, bem no comecinho aqui embaixo, pra ver o presente que eu deixei pra vocês, tá joia? Bora lá fazer? O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um elástico, lembrando que todas as medidas estão na apostila, tá joia? A apostila vai em PDF, em tamanho real, já com margem de costura, então, é super legal, porque você não perde tempo e não perde material, tá joia? Então, você vai precisar do elástico de dois centímetros, ele é mais larguinho, ó, tá? De dois centímetros pra cintura. Vai precisar de dois elásticos de um centímetro pras perninhas. Vai precisar do molde pra a parte da frente e a parte de trás. Vai precisar de um viés, nesse caso eu tô usando o viés largo, ou viés estreito, na aula anterior. Na aula dois, eu usei o viés largo, tá? Pra vocês verem que dá pra fazer tanto com o estreito, tanto com o largo, tá bom? Então, é super fácil colocar elástico nas perninhas dessa maneira que eu ensino aqui no canal. E vamos precisar de uma tira de tecido, nesse caso ela mede 15 centímetros, porque eu quero que ela fique nesse, nessa altura aqui que apareça só essa pontinha aqui da bundinha, tá? Que essa aqui é a calcinha saia, com a saia embutida. Mas se você quiser ela mais comprida, pode fazer, se quiser fazer que ela cubra toda a calcinha, também pode fazer. Se quiser mais curta também. Isso aqui é uma referência, mas você pode usar a sua criatividade, tá? E pra acabamento nós vamos usar, nesse caso, a fitinha pompom. Mas se você não tiver a fitinha pompom, pode ser qualquer acabamento que você tiver. A cianinha, passa manaria, bordado inglês. Então, aí você vai usar a sua imaginação. Não tenho nada disso, eu vou pegar, fazer uma barrinha bem pequenininha, barrinha lenço, que é menos de meio centímetro, e dobrar novamente. Então, ela fica uma barrinha bem fininha, que também dá acabamento. O que a gente precisa fazer é o acabamento aqui, tá bom? E também vamos precisar de uma tirinha, um retalhinho de três centímetros por uns vinte centímetros. Isso aqui é pro acabamento do lacinho. O lacinho interno, vinte por doze, tá? E o lacinho externo, vinte e dois por doze, certo? Então, bora lá fazer? Essa calcinha nós vamos fazer com a costura francesa, que é pra ajudar as colegas que não tem overlock, que não tem zigue-zague, pra mostrar pra elas que dá pra fazer tranquilamente, só com a máquina reta, tá? Mas quem tiver a overlock ou a zigue-zague, também vai poder fazer, tá? A próxima vai ser feita na overlock. Essa vamos fazer também na francesa, tá? Então, nós vamos ajuntar aqui, e é assim mesmo, avesso com avesso. E vamos passar uma costurinha bem na bordinha aqui, tá? Bem na bordinha mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Ó, veja aqui na maçãzinha, ó, é bem na bordinha, ó. Ó, veja na maçãzinha, ó, tá vendo? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos abrir essa costura, ó, aqui, tombar, e agora nós vamos colocar direito com direito. E vamos acertar bem essa costurinha aqui, ó, bem essa costurinha. E vamos passar uma costura de meio centímetro, ou um pouquinho menos que meio centímetro, tá? Não pode ser larga essa costura. Mas ela tem que esconder aquela primeira, tá? Vai ficar desta forma aqui, ó. Ó. Tá vendo que não fica nenhum fiozinho, nada, nada. Do lado direito, fica perfeito também a costura. Essa é a costurinha francesa. Nós vamos pegar agora, vamos colocar o viés, a fazer a... Por o... A caneletinha do elástico na perninha. Então, nós vamos pegar o direito aqui do... Da calcinha, e pegar o viés, é... O viés pronto. Ele já vem com a dobrinha. Só vou fazer uma marcação pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ele vem dobradinho assim, ó. Então, ele tem essa... Então, nessa dobrinha, nessa marcaçãozinha da primeirinha dobra, nós vamos colocar aqui na ponta da calcinha, tá? Ó, aqui. E vamos costurar nessa marcaçãozinha aqui, tá? Então, nós só vamos abrir essa parte aqui do viés, ó. Tá fechado. Então, nós vamos abrir ele, essa parte, alinhar com a calcinha e costurar em toda a extensão dela, dos dois lados, tá? Ó, passei aqui dos dois lados, ó, como que já... Como que fica, tá vendo? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar o viés, fazer a dobrinha dele, e vamos pegar bem aqui, ó, na junçãozinha dele, vamos dobrar ele pra dentro, ó. Vai ficar dessa forma. Tá vendo ele aqui, ó? Ó, tá? Aqui, ó. E vai ficar dessa forma. E aí, nós vamos costurar. Vou fazer um risquinho aqui pra mostrar onde que nós vamos costurar ele pra vocês verem. Ó, tá vendo? Bem, bem na bordinha, tá vendo? Ó. Ó, então, nós vamos fazer toda a volta das duas perninhas fazendo isso. Então, ó, acerta aqui, dobra só o viés pra dentro, aonde você vê só o viés dentro e só o tecidinho por fora. Então, fica a dobrinha bem perfeita, tá vendo? Ó, que aqui você vê só o viés, e aqui você não vê o viés, só vê o tecidinho. E aí, nós vamos costurar todinho ele aqui. Ó, esqueci de mostrar pra vocês como que ficou a costurinha francesa. Ó, como que fica sem fiozinho nem fora e nem do lado direito, nem do avesso da calcinha. Então, ela fica um acabamento perfeito. Você não vê nada, tá? Fica tecidinho, embutido de tecidinho. Aí, eu já fechei aqui, ó. Ó, como que fica. Tá? Essa é a maneira mais prática, mais fácil que eu acho de fazer a canaleta de elástico pra calcinha. Sabe? Que não fica... E pra você fazer dobrinha aqui, é muito complicado. Acaba fazendo a curva, acaba dando muito trabalho. Então, você fazendo assim, ó, fica perfeito, ó, ninguém vê e pronto. Desse ladinho, ó, já passei o elástico também, tá? Então, eu vou passar o elástico aqui e já venho, já mostrar pra gente dar continuidade. Ó, como que já ficou a nossa calcinha. Certo? Ó. Já estiquei. Pra você ajustar o elástico, você faz assim, ó, umas duas, três vezes. Ele se acerta e se distribui bem certinho aqui. Tá? Então, tá aqui, ó. Aqui a parte da frente e a parte de trás. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar só uma lateral. Então, a junta aqui, ó, avesso com avesso, igual nós fizemos lá embaixo, na... No fundinho da calcinha. E vamos costurar também bem na beiradinha. Bem na beiradinha. Lembrando que os moldes, eles são em cinco tamanhos, tá? Enviados em PDF, tamanho real e já com margem de costura. Ó, ó, aqui, ó. Vendo aqui na maçãzinha? Aí, vamos virar e fazer de novo aquele acabamento que nós fizemos no fundinho da calcinha. Ó, feita a costurinha. Ó, como que também fica perfeitinho. Aqui, ó. Tá vendo? Perfeitinho, sem nenhum fiozinho, sem nada, ó. Do lado direito, também. Costura limpa, costura perfeitinho. Agora, o que que nós vamos pegar? Nós vamos pegar aquela nossa faixinha e vamos fazer a aplicação do popom, tá? Mas, antes disso, desculpa, nós vamos pré-economizar, nós vamos colocar essa faixinha aqui, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a faixinha, colocar direito com direito. Desculpa, não é direito com direito, tá? O direito da faixinha aqui no avesso da calcinha. Então, ó, aqui tá o avesso da calcinha e aqui tá o direito do tecido, da faixinha, da sainha. Então, nós vamos fazer dessa forma, ó. Então, direito com o avesso. E vamos passar uma costura aqui pra segurar todo mundo junto, tá, jóia? Ó, costurei tudo, tá? Ficando dessa forma. Aí, o que que nós vamos ver? Nós vamos pegar aqui, ó. E vamos acertar ela aqui, ó. Tá? Ver aqui onde acabou e cortar aqui bem na linha aqui onde acabou. Tá vendo? Aí, fica certinho. Então, agora, nós vamos colocar o pompom aqui na barrinha. Ó, vamos pegar o pompom aqui na pontinha e vamos colocar ele bem na pontinha e costurar. Depois, nós vamos desvirar e rebater ele aqui pra ficar só aparecendo o pompom. Pra não ficar aparecendo essa parte branca, tá? Então, ó, vamos colocar aqui e vamos passar a costura em todinho ele aqui. É, quem quiser fazer com a sianinha, na aula dois eu fiz um acabamento com a sianinha. Então, que é dessa mesma forma com a sianinha mais larga, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, quiser dar uma olhadinha, dá uma olhadinha. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você ver, pra você ir lá, correr lá e ver também o vídeo da aula dois, tá? O muito bacana é que com um molde só, vocês vão poder fazer... Eu tô passando pra vocês quatro ideias, mas isso vai de vocês. Vocês podem usar a imaginação, a ideia de vocês fazer como os detalhes. Enfim, vocês podem usar a imaginação, tá? E depois, manda pra gente lá no nosso grupo no Facebook, que eu adoro receber as fotinhos de vocês, quando vocês fazem peças com os nossos projetos. Manda um recadinho pra gente lá. Ixi, acabou minha linha de baixo. Vou trocar a linha e já volto. Ó, passei em tudinho aqui. Agora, o que que a gente faz? A gente dá uma dobradinha pra dentro, ó, pega aqui, né, ó, ela tá aqui pra cima. A gente vai fazer a dobrinha e fazer com que ela cubra essa partezinha branca das bolinhas, tá? Então, aqui você vai rebater a costura, bem na beiradinha também, tá? Eu vou fazer e já volto. Ó como que ficou, tá vendo? A costura rebatidinha bem na beiradinha. E olha que graça que fica o acabamento, né? Fica muito gracioso, né? Agora, aqui, nós vamos fechar a outra lateral da calcinha, certo? Ó, vamos fechar aqui, tá? De novo, acerta bem a costurinha. Vem do mesmo jeito que nós fechamos um lado. Pode fechar, é fechar, pode não, fecha do outro, né? Ó, vem. O pompom, você precisa dar um retrocesso aqui pra ele segurar, tá? Agora, se fosse aninha ou outro, não precisa, tá bom? Porque o pompom, ele tende a dar uma desmanchadinha. Agora, a gente vai refilar aqui. Ó, vamos refilar e fazer o mesmo processo que nós fizemos no fundinho da calcinha e na outra lateral. Essa costura francesa, ela fica muito bonita, porque ela fica todinha limpa. Não aparece nada, 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 nada. Ó, vamos virar e fechar, tá joia? Ó, ficando dessa forma. Fiz as duas partes, né? Tudo certinho. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, dobrar essa parte aqui, que é a parte da sainha. E vamos deixar aqui dentro cerca de... Aqui, na realidade, é a largura do teu elástico. Eu vou deixar dois centímetros, tá? E vamos passar uma costura bem aqui em cima, ó. Bem aqui em cima dessa linha aqui. Então, essa linha, ela vai nos dar como se fosse um guia, né? Então, ó, vamos passar na extensão todinha da calcinha, ó. Vamos acertar aqui e vamos vir, tá bom? Ó, cerca de dois centímetros, porque eu tô usando o elástico de dois centímetros. Beleza? Então, vocês façam aí da espessura do teu elástico. De repente, eu falo dois centímetros e você tá usando o elástico mais largo, não vai caber, né? Então, é da espessura do teu elástico. E se tiver usando o mais fino, faz de dois centímetros. Beleza? Que aqui fica um, tipo, um babadinho em cima da calcinha, que vai dar todo um charme especial pra calcinha. Ó, vai acertando e vai costurando, ó. Então, aqui serve como guia, né? Pra ela ficar, ó, pra ficar toda a costura toda igual. Então, serve como guia. Lembrando que aí a gente deixa um espacinho aqui pra gente passar o elástico, tá? Lembrando que a gente deixa um espacinho pra passar o elástico depois. E a nossa calcinha está praticamente quase pronta. Ó. Olha que graça que vai ficar. Agora, eu vou passar o elástico. E já volto pra mostrar ela semifinalizada pra vocês. Ó, uma dica. Tô passando aqui o elástico, né? A gente passa aqui por baixo, por dentro da sainha. Então, pega aqui essa ponta e coloca um alfinetinho. Ó, só um alfinetinho. Que aí você pode passar tranquilamente, sem correr o risco do elástico passar e escapar lá pra dentro. E aí a gente tem que passar novamente, né? Então, ó. Aí você vem passando e não tem perigo de perder ele. Ó. Aqui. Cheguei aqui, ó. Vou sair. E a pontinha ficou presa aqui, ó. Então, não corri o risco dela escapar e se perder, ó. Aqui, ó. Aí tem assim, ó. Eu coloco uma em cima da outra. Primeiro eu me certifico que o elástico tá todo certinho. Não tá torcido, tá? Ó. Vamos prender aqui com o alfinete. E vamos esticar pra ver... Ui, furei o dedo. Ó. Pra ver se tá... O meu tá tudo certinho. Passa assim, ó. Aí assim você consegue ver se ele tá tudo certo. Ah, tá tudo certo? Beleza? Então, aí vamos vir aqui, ó. Pegar o elástico. Juntar ele. Você pode pôr... Você vai pôr ele... Se der nó, é muito ruim porque aqui é um elástico grosso. Então, o nó vai ficar muito grosso. Você coloca em cima um do outro, ó. Passando, tipo, cerca de um centímetro, um centímetro e meio. Faz zigue-zague, é... Retrocesso nesse sentido ou nesse sentido. O sentido que você vai fazer, não importa, tá? Mas tem que ser bastante retrocesso pra não escapar, tá bom? Então, tem que, tipo, fazer assim, ó. Ir pra cima, pra baixo, pra ele ficar bem... Bem presinho, pra não correr o risco de escapar, tá? E... Só pôr pra dentro, ó. Só fazendo assim, ó. Que ele já vai pra dentro, ó. Olha que fofura que ficou a nossa calcinha. Vamos agora fazer o lacinho. O lacinho aqui, ó. Pra fazer o lacinho, você vai pegar o direito pra cima... Dobrar e marcar o meio. Marcou o meio. Aí, você passa um centímetro do meio e faz uma barrinha. Só uma dobrinha, ó. E vem com essa outra parte e cobre essa parte aqui, ó. E costura as duas laterais. Esse lacinho tem no canal e outro vídeo. Vou deixar aí no card. Na aula dois, eu também ensino com, assim, mais detalhes, tá? Então, aqui é só mais pra vocês verem como que faz. E vamos pegar a outra parte, a mesma coisa, ó. Marcar, dobrar, marca a metade. Deixa passar, tipo, um centímetro da metade e faz a barrinha. Dobra pra cá. Não é barra... Não precisa fazer barrinha. É só dobrar, ó. E vem com essa outra parte, cobre essa dobrinha que nós fizemos. Vem aqui... Vocês fazendo essa calcinha com uma faixinha de cabelo, com a pantufinha, com a sandalinha, com o sapatinho, com... Nossa, vende muito bem, muito bem mesmo. Sabe? No verão, vende super bem. Porque as mães adoram, né? Colocar nas princesinhas, né? Olha pra que a gente faz aquela dobrinha. Tá vendo, ó? Fica aqui. E aí, ele fica com o acabamento e não fica fiozinho aparecendo. E vamos fazer... Desvirar também esse. Esse é o lacinho maior. Se alguma pontinha não ficar legal, é só pegar a pontinha da tesoura, uma agulha de crochê, colocar dentro e, ó, só ajeitar. Ó. Tá vendo, ó? Fica com dois acabamentinhos, tá vendo? E vamos pegar a tirinha e vamos também costurar a vez... Aqui, a tirinha nós vamos fazer como se fosse um viés, tá? Dobrar pro meio, dobrar pro meio e dobrar novamente. Ele vai ficar bem fininho assim. Então, ó, dobra aqui no meio e faz uma marcaçãozinha com a unha. Aí, você vem, ó, dobra aqui uma metadinha, a outra metadinha e depois dobra as duas no meio pra ficar fininho. É igual o viés, tá joia? E passa uma costurinha aqui só pra segurar essa partezinha, tá? Esse aqui é o acabamento do lacinho. Isso aqui serve pra alcinha também, né, ó. Ó, como que ficou. Ficou uma tripinha, uma tirinha só. Aí, nós vamos pegar o quadradinho grande e o menor. E vamos colocar assim, ó, com que ele fique aparecendo a pontinha, tá vendo? E vamos transir aqui no meio. Essa é uma maneira de fazer e também tem a maneira de fazer que é separado. Pra você saber onde você vai costurar, você dobra no meio, faz a marcação. Aí, fica uma marcaçãozinha aqui e dá o pontilhado. Então, tá? Seis, sete, oito. Eu vou fazer separadinho. Mas, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Ó, fica assim. E agora, vamos fazer o lacinho maior. Tamanho do lacinho também fica a critério de vocês, tá? Não tem que ser dessa medida. Ah, eu quero fazer um lacinho maior, quero fazer um lacinho menor. Também fica a sua escolha, tá? Joia? Opa, o fiozinho aqui. Fazemos o lacinho. Damos uma esticadinha. Aí, vamos colocar ele aqui, ó. Vê o lado do direito e colocar. Um em cima do outro, passo o fio, dá um pontinho de arremate. Ó. Pra ficar bem firminho. E corta. Então, a decoração, o acabamento, vai ficar a sua escolha, tá? Você pode fazer do jeitinho que você quiser. Ó. Eu venho aqui e dou um nozinho aqui embaixo, ó. Pra ficar essas pontinhas. Aqui ficou curtinho, tá? Mas, você faz ele um pouquinho maior, pra você poder dar um nozinho de acabamento. Como no vídeo dois, tá joia? E aqui, eu vou colocar aqui do ladinho, esse lacinho. Vou costurar com alguns pontinhos, né? Ó. Vou pôr só um alfinete, pra vocês verem finalizado. E olha só, que gracinha que ficou, essa nossa calcinha com a sainha. Muito fácil de fazer, bem rapidinho. Também vai pouco material, então, é um produto que dá uma lucratividade super bacana, né? Olha que fofura que ficou a essa calcinha, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha aí. Veja o presentinho que eu deixei pra vocês na descrição do vídeo. E deixa um comentário pra gente que é super legal. E até o próximo vídeo. Tchau!